E aí 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 Nossa matei ainda E aí E aí Lona sem saída Lona e sem saída do meio E aí Por enquanto tá ó Tranquilinho os dois primeiro round Bora que bora Ai avança comigo aqui Montanha Vou bagar uma Ó vai ter aqui Viada Ô louco Porta azul Porta azul Salve salve rapaziada Tamo aqui começando mais um vídeo pra vocês E galera Essa partida aqui Mano é a minha oitava partida Infelizmente Eu gravei Pensando que tava gravando Mano as minhas duas partidas anteriores Eu pensei que tava gravando Joguei dois comps seguido Ganhei os dois Foi uma partida muito boa Só que mano Infelizmente eu fui perceber Só no final que não tava gravando Então Eu peço desculpa aí Então essa aqui é a nossa Oitava partida Não Oitava Não essa aqui é a nossa Nona partida E vamos tá indo aí A nona E a próxima E já pra ver a patente Então já vai deixando Um likezão Se inscrevam no canal E peço desculpa aí A vocês Por Não ter conseguido gravar Quer dizer Eu pensei que tava gravando né Que bosta No ar No ar Ah um meio sobra sempre pra mim né Sempre pra cobaia aqui Relaxa Spark na B é sucesso Eu vi passando um aí Eu vi passando um aí Taquei o foguinho já Pra Atrapalhar o rush Bora Não, 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 não Nada aqui, nada aqui É B, é B Ó Toma cara Toma Toma Você quer outra Voltar 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 Se eles não entraram ainda não há Ó Tem um ali garagem Passou garagem agora Entrou, entrou bomb Nossa o cascudo nele Ah Tomou um cascudo Meio Deu meio Deu meio Morri na B viu Voltou B Pode descer pra B lá Puta Tá dando B já viado Vem do bomb Bombe Ah tio Nossa o cara me matou mó Bombe Atira, atira, atira de parque Confia Cadê ele? Onde que ele tava? Tava no, debaixo do céu Poxa eu tava aqui, não vi ele Nossa na hora que eu vim Ah acho que na hora que eu fiz aqui Na hora que eu vim aqui Fiz assim Ele veio daqui ó Tá bom, tá bom Por enquanto tá ó Tranquilinho Uns dois primeiros round Bora que bora Ai avança comigo aqui montanha Vou bagar uma hein Ó vai ter aqui viado Ô louco Pode descer Arigado Posto Porta azul, porta azul C4 ali atrás Nossa de uma que é outra na fumaça Boa mano Oi Eu tô a fim de jogar avançando nessa mano Quer dizer Vamos guardar Vamos guardar Não sabe a cara não Caralho Vamos guardar Passa comigo Volta comigo de novo Vai, vai, vai Banga uma Banga uma que eu bango a outra Ai, tem tudo no garagem Não, tudo não Tem dois só Porta azul Pode ir, pode ir Bora aqui, bora Rapaziada, falta duas partidas aí Pra gente conseguir a patente só, mano Véi, tava muito Muito ruim de pegar De achar um time pra jogar, mano Tava muito ruim, velho De achar time pra jogar, mano Porque Olha essa pinadeira Que vergonha, mano Tem um aqui, eu vou render de quatro Vamos avançar de novo, montanha. Banga aqui, ó. Batendo no chão. Nossa, enfudeu, mano. Rebe, rebe e meio. Meio é meu, meio é meu. Será que tá tudo porta azul? Achei que eu tinha matado de alta. Falei, tudo porta azul, mano. Pegaram minha arma, a puta que pariu. Fuxa, cara. Não. Estou na entrada, né, Alan? Continua na B aí, Ruxo. A galera é perdida, a galera é engraçada. Voltaram bem, hein? Ah, mirei no nada agora, hein? No meio, no vermelho. Caiu o duto, caiu o duto. Vai passar, duto. Como é que é, meu? Já derei isso. Vem bem aí, ó. A galera do meio tá easy. Sempre um lona ou um... Na vermelha. Tem bongue. É B, é B. Nossa, mano. Tão recuado na base. Tá bem na direita aí, meu. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Você fica esperando ele tentar estreifar. Pa, 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 pa. Quando ele estreifar, nós arrebenta ele. Pa, 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 pa. Bangou meio aqui, mano. Olha aí, maluco, cagado nas balinhas, mano. Não tirei a cara, pa, 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 pa. Subiu a arma. Barragem. Abrago ele. Barragem pra esquerda. Incendiary. Nice. Boa. Saí, tipo. Guardo. O que é isso? Tchau Eu ia fazer uma avançada a meio, mas como eu tô de alto, eu não vou avançar, então vamos ficar suave, só suave, boa, pula aí, pega, vai, 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 bangoa, bangoa. Valeu, caralho, que cagada mesmo. Errei, caralho. Tem mais? Tem. É um corno, tem um apartamento aí. Vai lá, olha a meio aí, Monteiro, olha a meio aí. Olha, 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 olha. Fica lá, Monteiro, que eu vou descer pro meio. Ah, desceu já. Porta azul. Porta azul. Não, o garagem é minha, tá na porta azul. Ah, tá aqui, tá aqui. Ah. Uma bala. Uma bala. Voltou. Voltou ela. Voltou? Vou confiar então, hein. Voltou. Tá lá no meio com o Monteiro, com o PAB. Tem dois, calma. Foram B, foram B, foram B. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Não dá pra plantar. Boa, já era, já era, já era. O Doug atira andando, mano. Atira parada, amarelo. Bora que bora, vamos ver se a gente vai conseguir pegar mais alguma. Bora que bora que bora, bora que bora, bora que bora. Esqueci na vida que você vai sair do meio. Tem cara a meio, mano. Eu esqueci, tô ainda. Vou bangar, Léo. Joguei um. Tem lona. Não! Nossa, matei ainda. Renei. Lona sem saída. Lona sem saída, do meio. Nossa, sabia que eu ia morrer. Tá a lona, mano. Tá na porta ali, pera. Eu errei a cabeça dele, mano. Tá na lona? Sim. Caiu. Tá perto comigo, mano. A porta tá azul. Renei, ous! Ah, mentira. Eu ia pegar ele no bagulho. Ah, o que que cê tá? É, com o bebê. Tá armado, carai. Aí, valeu. Vai lá pro meio, Léo. Sem nada. Preciso comprar a arma. Lona de alp. Ataque recorreu. Lona de alp. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. De novo esse nerd. Ah, eu fui pegar o Lona, me ferrei. Pode ir B, mano. Tem uma alp aí dentro, aí, ó. Tá vindo pra A aqui. Tá bom. Boa. Acho que ele já deu a volta na B. Vai vir Toyota. É B, mano. É B, é B. É B, é B. É B, é B. Fire in the hole. Nossa, tem três. Não, na esquerda e na direita. Ah, eu ramelei, mano. Os caras já tá bravos agora. Só no rush, no rush não. Você vai pegar alguém com essa alp monstra? Passa. Relaxa, relaxa. Esse volder tá de wow, mano. Tem garagem. Tem garagem. Vou bangar a laranja. Porta azul, porta azul, laranja. Porra, porta azul. Ah, Leo, você ramelou agora. Eu? Você não falou nada do meio, carai. Vai, 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 vai. Puta, eu tô com a C4, ah porra. Comendo duto, comendo duto. Vai ter duto. Duto, céu. Céu, céu, céu. Céu, céu. Céu, cê tem céu. Tira a cara lá, só tem você. Ah, mano. Não tem kit não. Aê. Tem que um ficar na liga e subir A, mano. Rua. Nossa, eu bangei. Fico na liga. Vou bangar o Spark. Cimento, cimento. Bora, bora, bora. Come ele, só tem ele lá. Ah, morri na liga, mano. Tá na liga. Boa. Liga, 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 liga. Subia não, subia não. I'm so sorry. Eu esqueci de subir ar. Ok, vamos ok. Bora, menos um lá, hein. Come e meio de novo. Tá recebendo o pacote. Tem dois cimento, dois cimento. Vamos rushar B, vamos rushar B. Caralho, mentira, velho. Pegou no duto. A B tá aberta. Vem B, vem B, vem B. C4 tá caída. C4, mas puta que pariu. Pega o C4 ou o laranja? Não, mano, tá lá em cima. Puta que pariu. Tem dois aí, tem dois aí. A entrada da garagem. Puta, eu não vi que eu era C4, mano. Foi mal. Ah! Pega cá, pega cá. Não, não comprei ar, pô. Vai pra onde, moleque? Ué, dá pé lá, moxa. Tem um cabrinho, velho. Dá, 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 pera, dá. Dá bomba, dá bomba, velho. Vem B, dá bomba. Relaxa. Boa. Aí, vamos rushar B que nem louco, fi. Quem topa? Ou A. Ó, de gol aí. Vamos lá? Vai pegar de gol, não? Não, já tô de gol. Vamos lá, então. Passa direto na garagem, porta... Vai dois, azul. Espera as smoke, mano. Espera as smoke. Se tiver smoke, espera. Tem, espera a smoke. Tem. Vai, quando vocês fazerem barulho aí, eu entro. Puto, caralho. Ah, mano, esse cara no meio. Espera não, ainda. Bombado. Entra, entra, entra e planta, entra e planta. Entra e planta. Esse Douglas é perdido, caralho. Boa. Boa. O que que aí? Vou balar com o Fribe no Fribe. Boa, boa, boa Então galera, essa partida aqui foi mais ou menos No vídeo tanto highlight, mas ganhamos Então, até a próxima Deixa o likezão, valeu, 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 valeu Falou